Revirando o baú Hoje em dia a Azuleyka vive tentando conquistar um lugar ao sol no El Chaparril O show é meu! Sabe o que é Mara Alanes? É porque de repente está na hora de você convidar novas estrelas, entendeu? Mas o que muita gente não sabe é que a atriz Isabela Bicalho alcançou o estrelato ainda novinha Vivendo uma personagem que ficará marcada para sempre em sua carreira Eu sou a Narizinho, lá do sentido picapá amarelo Muito marcante e muito importante Foi o trabalho que eu mais aprendi, eu acho, quando eu era criança É muito bom a gente saber que a gente tem capacidade de interpretar um personagem Que fique por tanto tempo na memória das pessoas, né? Que tenha marcado tanto a infância de tantos Como vocês sabem, a gente está indo atrás da Rapunzel para salvar ela e a Branca de Neve Ah, e pegar o Barbazul e o Boris Foi um trabalho muito legal, eu me lembro de histórias que eu adorei fazer A história onde eu fui a mulher do Barbazul, com Zé de Abreu, que mais... A história do Robson Cruzoé, com Erson Cap, foi minha segunda história E da Narizinho até Azuleica foram vários trabalhos da Isabela aqui na Globo Eu fiz História de Amor, uma novela do Maneco deliciosa para o horário das seis A senhora está sendo muito legal comigo Eu não vou esquecer nunca Obrigada Memorial de Maria Moura Só quem pode responder essa pergunta é o meu irmão, o Leocádio É que é ele que toma conta de mim Anos Dourados foi um trabalho que eu fiz com o queridíssimo Talma Diretor também do Negócio da China Sétimo Sentido é uma novela que eu amo de paixão Foi uma novela que a Janete Clare escreveu e me convidou para fazer esse personagem, essa criança Coração ao lado é um trabalho que eu amo de paixão Eu fiz filha da Araciba Labanian com o saudoso, amado Jardel Filho E trabalhar com o Jardel Filho e com a Araciba no mesmo set era uma loucura Porque eles inventavam tantas coisas que eu ficava assim, às vezes sem ação E foi uma das grandes escolas também que eu tive, mesmo sendo bem pequenininha Eu fiz uma participação na novela Rock Santero, nos primeiros capítulos É, num flashback da viúva Porcina, quando ela lembrava, quando ela tinha saído do sertão Que matavam a mãe dela assassinada e ela jurava assim, como se fosse a Vivian Lee e o vento levou Que ela nunca mais iria passar fome Ah mãe, carne de calango? Isso aí me dá nojo Carne de calango sim, é isso que a gente vai comer Bom, galera do video show que tá aí me assistindo, espero que vocês gostem muito da Zuleika Torçam por ela Só eu e Zuleika servir, mas a gente não dá conta não É, isso mesmo, Maralanes E depois Maralanes, olha essa festa é pra todo mundo, viu? Eu não vou ficar ali feito uma escrava a noite toda com bandeja na mão, poxa Falou galera, um grande beijo pra vocês Obrigado 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 Obrigado